A Agência Nacional de Telecomunicações enviou notificações para 20 mil operadoras e provedores de internet, determinando novamente o bloqueio do X. A rede social voltou a operar parcialmente no Brasil ontem. A gente vai lá para a redação da TV Pai Eterno, onde está a Daiane Rodrigues. Ela traz os detalhes para a gente. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, Wilker. Bom dia a todos que acompanham o Brasil hoje. Pois é, Wilker, essa decisão que havia sido tomada em agosto pelo ministro Alexandre de Moraes em bloquear o X, o antigo Twitter, agora voltou a ser falada. Isso porque na manhã de ontem o Twitter voltou a funcionar em várias modalidades, em várias formas. E aí eles começaram uma investigação para descobrir o porquê que o X, o antigo Twitter, tinha voltado então a funcionar. E descobriram que o Elon Musk, o proprietário do Twitter, realizou na plataforma algumas alterações nas ferramentas e, por isso, algumas empresas que prestam serviço voltaram então a fornecer o serviço do X aqui no Brasil. Com essa decisão, a Anatel começou ali a enviar notificações. Eles descobriram três empresas prestadoras de serviço e enviaram essas notificações a essas três empresas. Mas pode ser que tenham mais empresas envolvidas nisso, que estão prestando serviço e acabam fornecendo os serviços do X porque não bloquearam. Isso aí vai virar uma confusão, Wilker, no sentido assim. Se o X não for bloqueado nessas plataformas, pode ser que o Supremo Tribunal Federal decida, então, fazer o bloqueio das próprias plataformas. E aí vai ter mais plataforma bloqueada por conta do X. Então, essa notificação enviada pela Anatel é justamente para que essas empresas que prestem serviço bloqueiem o serviço do X e não chegue ao ponto do STF ter que pedir o bloqueio dessas empresas. O X voltou a funcionar ontem, as pessoas ficaram muito empolgadas. Foi um dos assuntos mais falados do dia e agora é aguardar essa decisão para ver até onde esse assunto vai ser levado. Se as empresas vão realmente cumprir com essa notificação da Anatel de bloquear o X ou se vão aguardar uma decisão vinda do STF, porque aí a coisa vai ficar mais séria, Wilker. Tá certo. A empresa de Elon Musk veio com a conversa de que foi sem querer, né? Foi um problema técnico ali. Vamos acompanhar para entender de fato o que aconteceu, mas a tendência é de que esse bloqueio aconteça mesmo até o fim dessa manhã, até o fim desse dia de hoje, né, Daiane? Exato, Wilker, é esperar, né, ver se as empresas realmente vão cumprir ou vão ficar aquela confusão igual o Elon Musk estava fazendo, né? Então vamos ver quem que vai levar aí mais a sério esse assunto. Tá certo, Daiane. Abraço para você, viu? Bom trabalho. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.